Vada, essa reunião destina-se à argüição pública da indicada, discussão e votação de proposições da comissão e discussão e votação do parecer. Essa presidência, antes de passar a palavra à indicada, escreve aos presentes que a argüição pública se faz necessária, conforme disposto no artigo 62, inciso 23, alínea B, da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. A presidência esclarece ainda que a convidada disporá de até 15 minutos para as suas considerações iniciais, na qual deverá abordar aspectos como atividades profissionais anteriormente exercidas, atribuições do cargo que pretende ocupar e suas metas de trabalho. Antes de passar a palavra à candidata, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos sobre a ordem dos nossos trabalhos. Durante os 15 minutos iniciais, solicitamos à candidata que faça uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando aspectos que julgar importantes em seu currículo. Logo após, passaremos a palavra ao relator, deputado Durval Ângelo, e aos demais deputados para que possam fazer os questionamentos que desejarem. Com a palavra, a candidata Dalila Andrade Oliveira. Bom dia, bom dia a todos os presentes, bom dia, senhores deputados. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo reagendamento. Eu tive uma impossibilidade de comparecer na primeira convocação. E eu começo dizendo que me sinto muito honrada por essa indicação e que espero ter o acolhimento dos deputados, da confiança depositada em mim, para contribuir nesse espaço tão importante que é o Conselho Estadual de Educação, contribuindo, colaborando na regulação e na regulamentação da educação em Minas Gerais. Eu tenho uma experiência em educação já de muitos anos, de mais de duas décadas. Eu fiz a minha graduação, sou bacharel em Ciências Sociais pela UFMG, fiz meu mestrado em Educação também na UFMG, fiz doutorado em Educação na USP, realizei três pós-doutoramentos, um na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um na Universidade de Montreal, no Canadá, Université de Montréal, e um na Universidade de Londres, no ano de 2014. Durante todo o ano de 2014, eu estive no Instituto de Educação da Universidade de Londres como professora convidada. Meu objeto de investigação sempre foi as políticas públicas em educação e o trabalho docente, o trabalho realizado, sobretudo, na educação básica, meu objeto primordial é a educação básica. E a minha atuação profissional, eu estou há mais de 26 anos como professora da Universidade Federal de Minas Gerais, lotada na Faculdade de Educação, onde atualmente eu sou professora titular de políticas públicas em educação. Nesses mais de 26 anos, eu me desempenhei muito tempo também, me desempenho ainda no programa de pós-graduação em educação, tendo já orientado mais de duas dezenas de teses e dissertações em educação. Fui também vice-presidente e presidente da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Durante dois mandatos, como presidente, tive uma inserção importante nesse período, nós tivemos, porque foi um período muito importante no cenário da educação brasileira, em que a gente estava tramitando no Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. E, como presidente da ANPED, eu tinha assento no Fórum Nacional de Educação, então participei muito ativamente da tramitação do PNE, inclusive participando de algumas audiências públicas no Congresso Nacional. E esse momento, então, na ANPED me deu uma maturidade que eu, no trânsito com a política educacional, que me fez sair um pouco mais da academia e para, vamos dizer, para o cenário da política, que eu penso em muito contribuirá no meu exercício futuro, no Conselho Estadual de Educação. Atualmente, eu sou membro do Comitê Científico da Área de Educação no CNPq, um comitê pequeno de área que o CNPq constitui, que julga os projetos e as bolsas para os pesquisadores da área de educação. Também já fui membro da Comissão da CAPES, de Avaliação de Periódicos, e sou coordenadora internacional da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, que é uma rede de investigadores, de pesquisa, que se dedica primordialmente à pesquisa sobre a profissão docente na região latino-americana. Eu penso que, nesse período, o meu acúmulo como pesquisadora, como estudiosa da área, aliada a essa, vamos dizer, atuação política, como presidente da Ampede, como coordenadora da Rede Estrado, nesses muitos espaços que eu pude participar, tendo sido, inclusive, duas vezes indicada para o Conselho Nacional de Educação, mas não cheguei a receber o acolhimento do Ministério. Eu penso que essa minha experiência poderá contribuir nessa nova atuação, que eu me sinto muito honrada de ter sido indicada, como mineira, como cidadã de Belo Horizonte e como professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da área de educação, pesquisadora, que sou envolvida com as questões educacionais. Penso que esse é um espaço importante para que eu possa contribuir numa melhoria da educação em Minas Gerais, possibilitar que a gente possa, quem sabe, construir uma Conferência Nacional Popular de Educação aqui no ano que vem e que o empenho do Conselho Estadual de Educação também seja notável nesse sentido. Eu me coloco à disposição dos senhores para qualquer questão. Muito obrigado, senhora Dalila. Com a palavra o relator deputado Duval Ângelo, para proceder à sua arguição. Senhor presidente, eu acho que o currículo e o histórico da professora Dalila Andrade Oliveira já falam por si. É uma educadora respeitada, uma educadora que tem muita produção na área de educação, principalmente na questão de trabalho e educação. Eu acho que engrandece, enriquece o Conselho Estadual de Educação, a sua presença lá. Agora, eu queria fazer uma pergunta mais genérica. Nós estamos aí com a égide da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos em área social. A educação vai ser, com certeza, a que mais vai sofrer. Então, como ser... E hoje nós vivemos uma crise econômica já no Estado de Minas Gerais, onde já tem um contingenciamento pela questão financeira. E sabendo que, como a União, o Estado e os municípios não podem aumentar os gastos, perspectiva com essa PEC, com o congelamento para os 20 anos dos gastos sociais, o que esperar? Obrigada, deputado, pela questão e por possibilitar que eu possa explorar um pouquinho o tema. A Emenda Constitucional 95 é uma questão que hoje nos preocupa muito no campo da educação, sobretudo para aqueles que estão pensando nas políticas públicas em educação, porque, em junho de 2014, nós tivemos uma grande conquista do povo brasileiro, sobretudo do setor educacional, que foi a aprovação da Lei 13.005, Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação aprovou uma agenda para os próximos 10 anos. E talvez a maior conquista desse Plano Nacional de Educação está justamente na meta 20, que deveria ser a meta número 1, que era justamente aumentar o financiamento na área de educação, a destinação de recursos públicos para a educação, que é a meta de se chegar até o final dos 10 anos a 10% do PIB. O que a gente vê ocorrer, não só a partir da Emenda Constitucional 95, mas pelos cortes que nós já começamos a viver em educação a partir de 2015, é que o Plano Nacional de Educação está comprometido. Ele hoje sofre uma espécie de congelamento. Ele é uma lei que está no papel, mas que a gente não consegue ver cumpridas as suas metas. Algumas metas, que eram aquelas metas mais prioritárias, por exemplo, a dos planos de carreira para os profissionais de educação em todos os estados e municípios do Brasil, já não foi uma meta cumprida no seu tempo. E assim outras tantas metas. No que se refere especialmente ao financiamento, a educação básica no Brasil sofre historicamente de um problema de distribuição de recursos, de financiamento mesmo. Dada a desigualdade desse país, é um país extremamente diverso, mas muito mais desigual ainda do que é diverso, e onde a diversidade muitas vezes é interpretada como desigualdade, o que a gente vê nesse federalismo, nesse mal arranjado federalismo brasileiro, é que os estados e municípios acabam, no que se refere à matéria educacional, recebendo menos do que eles deveriam para aplicar naquilo que é da sua responsabilidade. E a responsabilidade maior da educação básica, que é justamente a base, como o nome indica, a base de toda a estrutura educativa, a educação infantil e o ensino fundamental são de responsabilidade dos municípios, que são, vamos dizer assim, a parte mais frágil do sistema federativo. E o ensino médio é uma prioridade dos estados, mas que a gente sabe também que, dependendo da capacidade de arrecadação de cada estado, a oferta educacional é uma ou outra. Então, no Brasil, lamentavelmente, nós ainda não atingimos o modelo de escola republicana, porque uma escola republicana é aquela que o estado oferece a mesma escola, em termos de infraestrutura, em termos de pessoal, em termos de formação dos docentes, de recursos pedagógicos, de equipamentos para todos os cidadãos. E não é isso que a gente tem no país. Dependendo do estado e do município, a gente tem uma escola mais pobre e uma escola menos pobre. Então, o que eu vejo é que essa tradição de uma escola pobre para pobre no Brasil, se a gente não conseguir, de alguma maneira, contrapor-se a essa emenda constitucional 95, se nós não conseguimos transformar o Fundeb em uma política permanente, porque o Fundeb também tem data de validade, então o financiamento da educação brasileira, da educação básica, ele está comprometido, se a gente não conseguir, digamos, ultrapassar esses obstáculos, nós corremos o risco de confirmar cada vez mais a tradição de uma escola pobre para os pobres. Estou satisfeito. Muito obrigado, professora Dalila. Nós agradecemos o deputado Duval Ângelo, e vamos encerrar marcando uma nova reunião, provavelmente para a semana que vem. Está encerrada essa audiência. Muito obrigada. 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 Continua. Obrigada. O que é isso?